Música Enquanto a maioria dos fabricantes tentam dar áreas de off-road aos seus carros de passeio, principalmente no segmento de utilitários esportivos compactos, a Jeep faz um movimento contrário, com o Cherokee, que tenta disfarçar seus aventureiros com toques urbanos. A dianteira é o ponto-chave, ela mantém a grade com sete aberturas verticais típica da Jeep, mas chega com um audacioso conjunto óptico de três versões, seta e luz de uma no topo, faróis ao centro e luz de neblina abaixo. Mudou aquele modelo anterior quadrado, ficou esse modelo agora mais arredondado, mais luxuoso. O carro às sete grades são marcas registradas da Jeep, as rodas, aço niquelado, tá certo? Veio também o sensor de estacionamento frontal, veio faróis luz diurna, né, que dá esse aspecto bem futurístico do carro. Música Essas novas tecnologias de iluminação, como xenon e LED, permitem esse tipo de arranjo, até porque ocupam menos espaço físico. Os filetes horizontais, os famosos olhos puxados, que podem ser confundidos com faróis, mas na verdade são luzes diurnas de LED. E falando em espaço físico, a Cherokee tem um vínculo lateral que faz com que o carro pareça maior. O recheio da versão Limited é bom, tanto para a digeribilidade e segurança, quanto no trato aos ocupantes. A capacidade do porta-malas é de 700 litros e com os bancos rebatidos chega a 1.555 litros. Abertura automática, fechamento automático e para quem tem criança, sensor anti-esmagamento, como vocês vão ver aí, vocês viram aí, que dá muito espaço interno, rebatimento bipartido dos bancos, preparação para a Isofix, para a cadeirinha, que já é o padrão europeu já para esses carros, e acopla a cadeirinha no eixo do carro, que fica mais seguro para as crianças, e sem falar na comodidade, a cadeirinha é acoplada somente no encaixe. O modelo, calçado com rodas e pneus aro 18 polegadas, que funciona o motor V6, de 3.2 litros, rende 271 cavalos de potência e traz um câmbio automático de 9 velocidades. A bordo tem motorização, 3.2, 271 cavalos, câmbio de 9 marchas, 4x4, seletor de terreno, que isso é o marcante da Jeep, suspensão independente, dentro do carro tem resfriamento de banco, que é novidade aí para as pessoas que não conhecem, e aquecimento dos bancos. Por dentro, a revolução continua completa, seguindo as diretrizes da irmã Grand Cherokee. Destaca-se os bancos revetidos em couro, os acabamentos bem cuidados, materiais agradáveis ao toque e o conforto para todos os ocupantes. Comandos de som no volante, limitador de velocidade, piloto automático, o som, o connect, que é um central multimídia com câmera de ré, GPS, tela touchscreen, ar-condicionado digital dual zone. Eu tenho muito painel emborrachado e dá muita durabilidade ao carro, bastante espaço interno com várias portas-objetos, e o painel TFT, que é indiscutível, muito luxo, todo colorido, todo personalizado, com alerta de pressão de pneu, a tecnologia aí que tem falta de palavra para falar. Com um ótimo nível de equipamentos e capacidade fora de estrada, Cherokee transmite uma imagem desafiadora, e o melhor, com preço irresistível, pelo nível de equipamentos que o carro oferece. Imperdível, gente, pode vir aqui na United, na Ininga, e na nova loja da gente, na Jumbo T3, nota fiscal de fábrica, Jeep Cherokee, a partir de R$ 184,900. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.